Olá gente que acompanha o canal TV Fagundes, hoje dia 8, sexta-feira, dia 8 de dezembro, nós estamos aqui onde a gente gravou o último vídeo, domingo, que foi dia 3, para mostrar para vocês o andamento das obras do asfalto da PB100 saindo de Fagundes para Queimadas. No último vídeo, esse ponto aqui era onde tinha parado o calçamento, né? E agora nós iremos até Queimadas, no entroncamento ali com a BR-104, para mostrar para vocês como é que estão as obras daqui até Queimadas. Então vem conosco! Se inscreva no canal TV Fagundes! O último vídeo que a gente havia gravado foi domingo, dia 3 de dezembro, né? E as obras estavam aqui no início do Cito Antão. E como vocês podem ver aqui nas imagens, de domingo para cá, hoje dia 8, a obra já adiantou bastante, né? O asfalto já está pronto nessa parte aqui onde estamos passando nesse momento, dos dois lados. E vocês irão perceber que até a divisa do município de Fagundes com o município de Queimadas, ali no Cito Capivara, onde tem aquela ponte, né? No riacho. Até ali, o asfalto já está praticamente pronto dos dois lados, né? Do Cito Capivara até Baixa Verde, ainda tem algumas coisas para ser feito no serviço de terraplanagem. Eles estão fazendo o serviço de terraplanagem, né? Para dar continuidade com o asfalto. E a gente vai observar também, que deixando ali o Cito Baixa Verde e pegando aquele desvio, que é para sair na BR-104, a terraplanagem ali já está bem adiantada. Tem um vídeo que a gente gravou já faz uns três meses e ali faltava ainda muita coisa a ser feita, mas agora a obra já está bem adiantada. Infelizmente, a gente não vai conseguir ir até a BR-104, porque aquele trecho eles estão trabalhando hoje, então a gente está de moto, não dá para passar, mas vocês irão ver aí nas imagens que está bem adiantado, né? Então vou acelerar aqui um pouquinho o vídeo para vocês terem uma ideia. E se você ainda não é inscrito aí no canal, se inscreve, deixa seu like, tá bom? Então vem conosco para que a gente possa acompanhar até onde deu para a gente gravar hoje. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Sim, moracinha Forró no sítio, só presta sim Timotele é grande sim As bichinhas tá de boa Querem consertar à toa Eu já tô é preparado O som já tá ligado Me chama na pressão É forró no paredão E vai sentando com o budão Sentando com o budão Vai não para não E vai sentando com o budão Sentando com o budão E vai sentando com o budão Sentando com o budão Vai não para não E vai sentando com o budão Sentando com o budão E vai sentando com o budão É rapaz Pega a mulher e arraste Com o meio do salão e arrote o nó E tome forró, fora rocha Forró no sítio só presta sim E motel é grande sim A bichinha tá de boa Querendo sentar à toa Eu já tô é preparado O som já tá ligado E chama na pressão É forró no paredão E chama na pressão É forró no paredão E vai sentando com o budão Sentando com o budão Peste rima pra baixo Vai não para não E vai sentando com o budão Sentando com o budão Flexão de trava na frente no paredão, no paredão, no paredão, no paredão, vai, e não para, ah não, isso é mais um do vaqueiro, esse é pra vaqueirama, quem gosta, quer daquele modelo, conta uma ideia, toma um uísque, pega a novinha, e a rocha não, bota na frente do paredão, ela começa a rebolar, os caras começam a observar, fica tudo doido, e só presta assim, porra no cinto. Isso é Gustavo de Zuma, aquele pegador mineiro, essa é minha, viu, escuta só, escuta a letra, aumenta o som do paredão, prepara a bota, prepara o chapéu, que agora começamos em vaqueirama. Sou filho de façadeiro, não é tudo, eu me encontro, moro na capital, mas gosto do interior, eu me venho, sabia, cantando na beira do mar, e quando tem vaqueirama, sou o primeiro a chegar, sou filho de façadeiro, não é tudo, eu me encontro, moro na capital, mas gosto do interior, eu me venho, sabia, cantando na beira do mar, e quando tem vaqueirama, eu não sou o primeiro a chegar, eu vou, eu vou, cogei as aqueadas... então, vou, coци passa o mesmo, tô? Voce da nova treasures? O último que eu faço, estou nisso! Pois é gente, nós estamos aqui já pertinho da BR-104 E esse trecho daqui para lá está todo em obra Então não dá para a gente passar, nós estamos de moto Então daqui para lá não dá para a gente passar porque o pessoal está fazendo a parte de terraplanagem Como vocês podem ver aí nas imagens E a gente vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve E hoje, saindo aqui da BR-100 Com imagens de Maria do Carmo Hoje para vocês aí que estão ligadinhos no canal TV Fagundes Se você não é inscrito, se inscreve, deixa seu like Valeu gente! Se inscreva no canal TV Fagundes